Fala galera, beleza? Aqui é o Edson Luiz, piloto de moto velocidade, criador do canal Pilote Bem. Novamente eu voltei aqui no Barimoto, que é um lugar que eu quase me gosto de ver, né? Como vocês já perceberam nos outros vídeos. E hoje veio uma turma da pesada que a gente trouxe para conversar nada mais nada menos que moto. A gente vai falar sobre manutenção de moto, os cuidados que a gente tem que ter quando a gente for comprar uma moto, quando a gente for trocar nossa moto. E eu estou aqui com o Bruno, da Geração Motos e Amarra, aqui de Florianópolis, com o Caniba Motos e com o Juliano, que é do Everaldo Motos. Então a gente vai falar um pouco sobre mecânica, um pouco sobre manutenção preventiva e um pouco sobre os cuidados que a gente tem que ter quando for comprar nossa moto usada ou trocar nossa moto. Estou também aqui com o Luciano Spinelli e com o Rodrigo, que são os proprietários aqui desse ambiente maravilhoso, que eu já adotei. E vocês dois aí gostariam de fazer alguma saudação inicial para a galera que sempre acompanha o canal? Bom, a gente queria agradecer primeiro a todo mundo que veio aqui para esse bate-papo. Agradecer ao pessoal que está no backstage ali, a galera do Vista do Asfalto, o pessoal do Caniba, os demais clientes. Dizer que o espaço está aberto para quem quiser tirar suas dúvidas e que mais uma vez, obrigado, Maurício. Agradecer a presença de todos, a disponibilidade do Bruno, do Caniba, do Juliano. Além de ser cliente do bar aqui, são nossos amigos pessoais e de assuntos profissionais. A todos os clientes presentes aí no backstage, como o Luciano falou. Sinta-se à vontade para perguntar no final do vídeo. E é isso. Obrigado, Mamute, também pela presença e pela gravação do vídeo. É interessante falar também que o Caniba e o Juliano aqui, que é o General Motto, eles vieram convidados aqui pelo Rodrigo, pelo Luciano, mas eles estão representando aí as mais diversas oficinas que a gente tem aqui na região e as mais diversas oficinas da sua cidade. Eu sei que eu tenho seguidores aí que acompanham o canal, que são do Acre, são de Pernambuco, são do Rio Grande do Sul. Então, todas as oficinas mecânicas, eu sei que tem bastante mecânico que acompanha o meu canal também. Então, sintam-se vocês representados por esses amigos que estão por aqui. Eu acho que nada mais importante de começar essa conversa do que falando sobre a procedência das motos, né? A procedência das motos que a gente compra. A gente sabe que o comércio de motos usadas no Brasil aumentou muito e vem crescendo dia a dia. Então, eu gostaria de perguntar para o Bruno, que é o representante aqui da geração motos da Yamaha, que trabalha com isso há bastante tempo, né, Bruno? Quais são as maiores dúvidas que as pessoas têm quando vão lá para trocar de moto e quais são os cuidados que elas têm que ter ao comprar uma moto, talvez até mesmo de um particular, não sendo somente em uma loja, mas às vezes a gente sabe que acontece muita venda de particular para particular. Quais são as indicações e as dicas que tu dá para que essas pessoas se resguardem de situações inesperadas? O mercado direto cresce a cada dia hoje de motocicleta, principalmente pela lei de internet. O pessoal hoje se comunica cada vez mais fácil, então cada um acaba encontrando mais fácil a motocicleta que querem e com isso o pessoal deixou de buscar referência em concessionária e lojas especializadas. O que que acontece? Primeira recomendação. A partir do momento que a pessoa definiu o modelo que ela quer comprar, encontrou a motocicleta, a principal recomendação é que tu leve na concessionária de referência. Ah, se estou comprando uma Yamaha, leve uma concessionária Yamaha, estou comprando uma Honda. Primeiro para saber a procedência da motocicleta, o estado físico, histórico de manutenção, esses são os principais fatores. Na questão de documentação, o ideal é se tu comprar diretamente de uma pessoa particular e ela seja o proprietário do documento da moto, para que ela te faça a transferência de imediato. Hoje existe também várias empresas especializadas, a gente puxar um checklist de histórico da motocicleta. Então, ah, estou comprando uma moto do Rodrigo, o Rodrigo vai comigo até essa empresa, pelo chassi, pela placa da motocicleta, o cara vai puxar um histórico. Pô, a moto do Rodrigo nunca teve uma queda, nunca se envolveu um sinistro. Então, aí tu acaba isentando uma grande dor de cabeça no futuro. Então, hoje, se a pessoa quiser comprar uma moto, uma pessoa particular, ela vai estar amparada por empresas que passam essa informação, o que façam que ele esteja comprando uma moto de precedência. Uma pergunta que muita gente faz é com relação à garantia. Eu, algumas pessoas já sabem, outras não, mas quem me acompanha sabe que além de pilotos no motocicleta, eu brinco que nas horas vagas eu sou advogado. Então, a gente sabe que quando existe essa relação de consumo entre o comprador e uma loja, existe já a garantia legal, né? Então, a geração motos, obviamente, ela tem essa garantia com as motos zero quilômetro. E com relação às motos usadas que ela comercializa, Bruno, como é que funciona essa questão de garantia? Então, vamos. A partir do momento que o cliente adquire o produto zero na geração, ele vai estar parado pela fábrica e vai ter a garantia de custos atuais por um ano. Quando se parte para ver com o semi novo, que a gente trabalha com um monte de marcas, por mais que a gente utilize todas essas empresas para puxar o checklist da moto, para saber o histórico, muitas delas são feitas na parte de manutenção com a gente, então a gente já sabe o histórico da moto. É uma máquina para obter surpresas e tal. Então, por mais que a moto seja uma procedência já nossa, verificada por nós, a parte de garantia hoje de concessionárias e tal, o cliente vai ter em conta de três meses de garantia contra o atual a partir da data da compra. É interessante mencionar, inclusive, que a partir, eu acho que foi da semana passada, o bar e moto aqui é um ponto de vendas da geração motos, né? As motos que o bar e moto vender aqui estão resguardadas também por essa garantia, Bruno? Com certeza. É bom saber disso também, né, Rodrigo? Quem quiser fechar o negócio com vocês aqui, então, vai estar resguardado por isso. Então, vamos passar um pouco agora para a parte de manutenção, digamos assim. Caníbal, acontece muito de clientes de vocês que estão negociando motos usadas, antes de fecharem o negócio, levar a moto para vocês olharem, digamos, eu quero comprar uma moto usada de alguém que eu achei na internet. Acontece de essa pessoa levar para vocês? O que vocês analisam lá e passam isso para o cliente de vocês para uma compra relativamente segura, na medida do possível, né? É assim, quando está vendo uma moto, né, normalmente a gente procura pedir para ele, perguntar para a pessoa que é a proprietária da moto, né, no caso, se ela tem uma carta de manutenção, que ele mencionou aqui, se ela tem uma procedência de concessionária, olhar o manual, verificar se a moto no manual tem as revisões, normalmente a pessoa compra a moto, faz as primeiras revisões na concessionária e depois ele migra para a oficina, né? Sim. A oficina do mecânico, que se afinaliza melhor, né? Se ele tem mais um vínculo com o mecânico... Mais afinidade. Exatamente, afinidade. Aí ele começa a fazer a manutenção fora da concessionária. Esse cara tem as notas, foi feio, ah, eu fiz a embreagem, ah, eu fiz o motor, a gente faz o quê? Eu questiono, né, no caso, o meu cliente, cliente meu, eu mando ele perguntar, fazer um interrogatório, um interrogatório é uma pessoa, né, no caso, perguntar se a moto tem procedência, se ele fez as manutenções, troca de óleo, revisões periódicas, que eu estava falando, coisa que o cara compra a moto na concessionária, ele é amparado por uma garantia. Enquanto ele está nessa garantia, ele vai lá na concessionária e faz as revisões. Depois ele foge disso, tem cliente que nem vai, né, ele compra a moto, sério? Eu acho que também acontece, ele compra e nem vai lá fazer a revisão. E aí ele vai fazer a revisão da oficina de confiança dele, um mecânico de confiança. Então a gente manda sempre o cliente fazer esses questionamentos, entende? E leva a moto pra gente analisar, claro. Então a gente faz a análise da moto, verifica o estado, como eu estava comentando contigo, de carenagem, eu sou bem técnico nisso, a parte de pintura. Então, eu acho que é um ponto interessante que a gente vai conversar depois, questão de pintura, aí eu acho bem legal de falar. A gente tem uma oficina de funilaria bem completa na nossa oficina, tipo, a gente tem uma estrutura de que nem um autocentro de carro. Quando eu vou estar uma moto acidentada, a gente faz um procedimento de recuperação, faz alinhamento de chassi, faz carenagem de moto grande. Então a gente tem essa especialidade, então a gente faz essa avaliação, normalmente quando é uma moto grande, diferente de só a CG, uma BIS, ou uma R1, ou uma moto grande que o cara tem, a gente faz o mesmo procedimento. Avalia a estrutura, parte de carenagem, pintura, e a parte mecânica, né, se a moto está queimando óleo, se ela bate no motor. Sim. Então os itens que as pessoas normalmente procuram na nossa oficina quando vão comprar uma moto, são esses detalhes, idênticos. Parte estrutural, parte mecânica e a parte estética da moto, parte funilaria. Legal. Juliano, lá na oficina do Everaldo também acontece esse tipo de situação, de clientes de vocês virem procurar para saber como está a moto antes de fechar o negócio. Sim, geralmente são os clientes antigos, né, até o Guilherme, já procurar uma moto, e já vou lá. É, valendo uma coisa, é, ou se já tem uma carta de revisões, se a moto já não teve queda, ou é bem visível se teve queda, se a pintura não é mais original, tem um monte de coisa sobre isso. E é repassado para o meu atuado para o cliente, se a moto é burro. É, o que acontece bastante, e isso vocês vão, vão talvez concordar, talvez discordar de mim, mas eu percebo muita, muita gente conversando, ah, pô, eu não vou comprar a moto de pista, porque, pô, a moto de pista, sempre está utilizando ao extremo, não sei o que, não sei. Mas muitas vezes ela está comprando uma moto que vai para o rodemoto, e o cara fica cortando o giro. E aí E aí E aí E aí Obrigado.